A gente chega em casa suada, tá toda querendo um banho. Tô doida pra ir pra esse banho ainda pra tomar um banho, Prit. Doida pra tomar... Acabou a água! Não acredito que acabou a água. A gente chega suada, querendo tomar um banho, como é que eu vou lavar minhas partes? O que a senhora não faz que eu não fazia? Igual quando a gente era criança, usaria sumidicido. Já viu a quantidade de bunda que eu tenho? A diferença que era a bundinha de bebê de vocês e a quantidade da minha bunda? Já tava querendo ajudar. Mas não ajudou! Quem me irrita é que vocês sabem que aqui na comunidade a água acaba como um fiasco e você não economiza! Caraca, mas eu tava contigo, eu nem consumi água aqui. Não consumiu porque estava comigo. Se não estivesse, estava gastando que nem os teus irmãos. Mas nem os meus irmãos estão aqui. Por isso que eu tô falando contigo. Virou a representante. Estou fazendo, é... Canal... Com terapia. Eles falaram, quando você for coisar, não guarda problema. Põe pra fora, senão dá gastrite. Ah, dá licença, mãe. Dá licença. Ei! Miguel! É o quê? Quer dizer que é tu que fica lá dentro gastando nossa água, né, nojenta? Gente... Quer dizer que tu não tem noção não, tu não tem vergonha no meio da tua cara? O que é isso, gente? Vítio! Só tava colocando pra fora pra não dar gastrite. A menina tá ficando a você. Tá com esses cabelos molhados, por quê? Tá faltando água que tu tava lá refrescando pra curinha? Ah, mas que perro chulo. Que tema ultrapassado esse. Eu vou ultrapassar a mão na tua cara, gente. Não, 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 não. É igual o gancho que eu vou fazer fuxo. Não, não, não. Não, eu tava arrumando a tua casa pra quando a dona dela chegar, tava tudo limpo. Só que aqui dentro tá um calor dos infernos, né? Então a gente fica suando muito e aí parece que a gente tomou banho, mas a gente não tomou banho. Tá, tá bom. Tá, agora eu vou lá pra dentro que eu tenho mais o que fazer, tá? Excuse me. Vai pra pu... Rá. Michael! Michael, Marrone, Jackson! Marroia, Karen! Brite, espia! E Emma? Cadê a Serajone? Ah, Zé, atendendo cliente. Que não fala isso da tua irmã. Sabe que ela trabalha mostrando imóvel. Ela mostra imóvel do fundo, essas coisas. Cadê o Michael? Foi fazer troca-troca com o amigo. Brite, ele tá estudando. Então, foi fazer troca-troca, trocar conhecimento. E cadê a menina masculina, Marraia? Acho que foi a compaceira. Comprei cera antes de ontem. Eu até conheço. Tá saindo, Marraia? Ou tá assim, fugindo de alguma coisa? Marraia, tu tá saindo do... Dole um, dole dois. Você vai deixar a empregada fazer um inferno na nossa vida, mãezinha? Para de falar, mulherzinha, que eu nem te reconheço. Olha, longe de mim, querer fazer discórdia... Cala tua boca, sua sonça. Nossa, não tá mais aqui quem falou. Excuse me. Excuse moi. Excuse me. É alemão, você aí? Mas foda. Marraia. Olha no meu olho. Tô no plano. Você, que negócio é esse que vai fazer barba? Tô toda babando. Que negócio é esse quando tu vai fazer barba? Tu agora deu pra aprender com os barbeiros de colocar a toalha molhada, úmida, pra esquentar o pelo? Aí vai esquentar no micro-onda gastando energia. Para. Quem faz a barba é o Maico, mãe. Não sei. Vai que a cara de quequê nem tem. É que vocês trocam tudo. Para mim o Maico fazia virilha cavada. Não sabia. Virilha... Virilha cavada eu até faço, mas as minhas clientes, né? Olha aqui, Marraia. Tu pensa que eu não sei, hein? O quê? Que você vai falar esse negócio. Mamãe sabe que você tá tomando hormônio masculino. A mamãe, se um dia você iria no banheiro, tomando banho nu, ela tá cheia de pelinho aqui no peito. A coisa mais fofa, Florinda. Agora tu deu pra ficar me vendo nua? Qual o problema? Desde pequena, qual o problema de ver agora? Não, mas muita coisa mudou, né? Ah, mudou mesmo. Ah, mudou. Pra mim não mudou nada. Eu já sacava desde pequena. Pra engatinhar eu não gostava, que era uma posição desfavorável. Jamaica engatinhou! Para com isso, cara, as coisas mudaram. O Maico é um homem, a Marraia é uma mulher. É isso que eu me pergunto. Negócio de barba agora. Seja lá quem for que vai fazer barba. Se quer abrir poro, faz uma fogueira. Põe a cara perto pra abrir o poro. Ah, mas eu ia queimar a cara, né, mãe? Antes de queimar a cara, eu ia queimar o meu bolso com dinheiro. Ai, mãe, acabou a reunião. Não acabou nada. Desculpa. Não acabou mesmo. Vocês dois vão catar um balde e vai lá embaixo pegar água. Ah, mãe. Brite um. Ih, coitado desse povo. Sofrendo por falta d'água, hein? É, o povo passando necessidade sem água e tu não vê isso, né? Eu tô vendo. Tô vendo, sim. Porque o álcool me deixa tonto. Não me deixa cego, não. Eu vi, sim. E ainda grosso, né, Moacir? Eu tô te situando a tua realidade, tá bom? Olha aqui, Moacir. Tá todo mundo trabalhando e você não faz a tua parte, hein, Moacir. Olha, eu não faço a minha parte. Eu tô fazendo. Eu parei de beber água, só tô tomando cachaça. Brite, tu também tá mole, né, Brite? Mas fará, né? Quero ver vim aqui carregar água. Eu não vou porque eu tô vendo... Tô cheio de problema. Eu tô passando com um negócio de varice, tô com um... Cheio de zimpela caída com gast... Eu vou arrumar também o milho de zimpela caída pra não carregar mais água. Então vem aqui pra você ver se eu não quero. Eu não arrumo, faço a cair aí de zimpela. Você tá no caso que eu não jogo essa água em cima de tu. Joga, joga. Quem vai ficar sem água é tu, sua burra. O quê? Menina. O quê? Ô, graça, minha filha, é assim que começa, hein? Filho fazendo malcriação, respondendo. Quando vê, minha filha, tá dando na nossa cara. É na tua, eu vou dar na cara agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, é só na sua casa que não tem água, sabe? Não vi ninguém aqui na comunidade carregando água. Eu vou carregar minha mão pra tua cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Graça, para de ser encrenquinha. E me deixa, macia. Eu vou lá pra dentro que eu já tô com a minha estomatite subindo já. Você tem estomatite? Não. É que todo mundo fala, agora, minha pressão vai subir, eu falei, estomatite vai ser diferente daí. E ainda me perguntam por que que eu medo. Vou botar minha perna pro alto porque eu já tô com a minha varice pipocando, já. Pode entrar, Diógenes, fique avontes. Olha, mãe, que sincera, eu tô cheio de coisa na minha cabeça com a minha varice pipocando, tu vai falar, fica avontes. Sempre na caretice, né, coroa? Coroa não, maico. Tu sabe que eu te estive bem nova, que eu sou quase da idade de vocês, hein. É, mãe, eu não vou entrar nem revoltes aqui, não. Revolta? Por que que você tá com essa preguiça de completar a palavra? Bem, nós vamos estudar, mas antes a gente vai tomar um banho, tá? Você sabe que por um acaso tá faltando água? Não, não. Pra vocês se enfiar dentro de banheiro e ficar uma passação de sabonete? Aí daqui um pouco, ai, meu sabonete caiu. Não cai, mãe. Aí vem com a bucha. Olha, gente, isso daqui não é hotel, não, hein. Não é, não me reprime. Você sabe que eu não tenho dinheiro pra gastar com o hotel. E se não tem dinheiro pra gastar com o hotel, paga com o teu corpo. Tá precisando de... Isso mesmo. Vai, vai, carrega a água porque tá sem água. Vai, eu vou te carregar. Não, mãe, ele não veio aqui em casa pra isso. Eu vou te falar uma coisa pra tu guardar pra tua vida, Michael. Às vezes a vida tem uma reta. E às vezes faz essa bifurcação, tu vai desistir. Tem rotatória. Então ele tem que fazer assim, ó. Ele veio preparado pra uma coisa, mas a vida mostrou. Então vai lá, eu vou te carregar, porque não é teu brother, teu parceiro? Tuas irmãs tão carregando? Eu não vi nem Brite, nem Sarah. A Sarah não tá aí hoje, a Brite tá lá dentro com o negócio de desempenho. Pela caída e a Marraia tá lá. A Marraia tá lá embaixo conversando com uma garota. Ai, agora que eu entendi o balde vazio do lado dela. Ah, que filha da... Cuidado, mãe. Esse xingamento não te favorece. Eu não ia xingar ela mesmo. Sua cachorra, boca! Esse pode. Olha, eu não sei por que você também não fala nada. Desde a hora que tu entrou, tu ficou calado. Sabe o que é isso? Fez muita figuração, não consegue falar. Mas é assim, menos é mais. Com licença, vem de ógenes. Mas é, tá muito piranha. O quê? Tá muito pesado isso aqui. Não dá, não... O que é isso, mãe? O que é isso? Quer dizer só, essa aqui, teu irmão te cagou e falou que tava lá embaixo coisando com a menina. Aquela bicha fofoqueira. Não fala assim do teu mal. Ele é o quê? Eu te chamo de sapatão? Não. E tu é o quê? Transgênero. Eu não entendo. Eu quero saber por que você não está carregando água enquanto a família toda está. Por quê? Porque eu trabalho muito, as pessoas ficam me cobrando, entendeu? Ninguém colabora comigo. Eu tenho que passar, eu tenho que encerar, eu tenho que lavar. Não vai querer fazer a gata borralheira não, porque de gata já não tem mais há muito tempo aí dentro. Olha, é o seguinte, eu ainda tenho que ir no mercado, ainda tenho que me disfarçar pra ninguém me reconhecer aqui que eu tô, né, você sabe? Eu não sei, não sei por que eu acho que você tá com cara que você tá fazendo cena. Eu? Porque ela não pega água e você não fala nada, né? Sim, porque quem administra o meu lá sou eu. Quando você tiver o teu lá, você administra. Mãe, tá bom, vou ajudar, mas só com o baldinho porque eu tô exausto e o Diógenes acabou de me dizer que também tá louco pra dar uma relaxada. Mãe, que ótimo! Eu quero que vocês descansam, meu amor. Não sei qual a língua que eu vou ter que falar que aqui não é hotel. Quer que vocês japonês? Refrescando um dos outros, refrescou? Ah, você é muito fundada, eu, né? Não me soma no feminino. Você não põe esse dedo lá na casa, tá pensando no que é?